A procura de uma solução, uma saída Sozinha não imagina onde está O anjo que tanto ela espera Tampouco parou pra pensar Que muito grande é o amor de Deus Por ela Nessa canção Deus me inspirou De uma forma muito especial Para cantar pra você Que se encontra oprimido pelo mar Pela sombra da morte você andou Quiseram tuas forças acabar Mas saiba que nestas simples letras Hoje Deus vai te abraçar Ó alma que choras com grande amor Se queres alívio Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele morando Conforto acharás Graça e virtude Que vida terá Quando você precisou de alguém Olhando pra mim Olhando pros lados nada achou E até aquele que disse de querer bem Foi o primeiro que te abandonou Foi o primeiro que te abandonou Confundir Confundir Confundir